Música Hoje, muito feliz recebendo um grande amigo, quarta-feira né, dizemos assim, Padre Mário, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast de hoje É uma alegria, querido Júnior, queridos amigos aqui da DTTV, podcast, é uma alegria poder participar desse momento, ainda mais o tempo que estamos vivendo com o início da nossa Semana Santa É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, um abraço, beijar a todos Ô Padre, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória né, já tem quanto tempo que o senhor veio de onde pra servir aqui a nossa cidade? Olha, já vai fazer em torno de dois meses e meio que eu cheguei né, cheguei dia 15 de janeiro aqui a Nipomoceno Já me sinto em casa, digamos assim, com todos os trabalhos já realizados, com aquilo que estamos auxiliando o Padre Ginaldo no trabalho da paróquia Estive em Alain Mendes, que foi a minha, é a última paróquia, fiquei seis anos na paróquia Cristo Bom Pastor O senhor é natural de Alain Mendes né? Sou natural de Alain Mendes, meu amigo, né, então como se diz, trabalhei na minha terra, né, com aquele ditado né, santo de casa não faz milagre Mas com certeza, né, foi uma experiência muito rica, já antes mesmo de Alain Mendes, a primeira paróquia que eu trabalhei foi em Campos Gerais Eu ordenei dia 20 de fevereiro de 2015, fui pra Campos Gerais, fiquei lá até 2016 Dia 1º de agosto, fui pra Alain Mendes e dia 15 de janeiro cheguei em Nipomoceno Então, né, nessa experiência tão boa de caminhar, trabalhar aqui, né, já me sinto membro de casa, digamos assim Que coisa boa, e a gente fica muito alegre em receber uma pessoa tão abençoada como o senhor aqui na nossa terra Obrigado, meu querido, obrigado pelo carinho Antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é a Semana Santa, né, ponto alto da Igreja Católica Eu gostaria que o senhor falasse pra gente um pouco sobre a questão do exercício quaresmal, né Porque muita gente tem dúvidas sobre a questão de penitência, ah, não, a gente tem que fazer uma caridade Então, como que funciona isso, padre? Ótimo, é uma excelente pergunta até pra ajudar os fiéis também a entender os exercícios quaresmais Já na Quarta-feira de Cinzas, o Evangelho, Jesus nos coloca três práticas fundamentais para a conversão Entender que todo exercício que fazemos é para a conversão, seja ela pessoal, seja ela comunitária ou mesmo a conversão com Deus, né, para Deus Então, pegando pelo jejum, primeiro ponto, que nos ajuda a poder ajudar na mortificação Ou seja, quando fazemos um jejum, isso entra a penitência junto com um exercício de autodomínio No sentido de você ter o poder sobre os seus desejos, sobre as suas paixões E isso faz com que o jejum verdadeiro seja vivido de uma forma com que a pessoa consiga, de fato, trilhar um caminho Olhando para si mesmo, se enxergando como dominadora dos seus instintos, dos seus desejos Depois, o segundo exercício, o exercício da oração, que é onde já justamente nos coloca nesse contato com Deus Numa conversão com Deus, e por isso, rezar mais, é um tempo de mais oração E terceiro, que é a conversão por meio do próximo, que aí entra o exercício da caridade Onde fala da esmola, o Evangelho diz E tudo isso, meu querido, é os três exercícios que Jesus fala Não é para fazer, para se mostrar É para fazer, para mudar, para transformação Porque se a gente faz esse exercício de forma aparente Ele não vai ter, digamos assim, um efeito interno Que o coração ser humano para a sua mudança, para a sua transformação pessoal Por isso, naquela passagem diz que Quando o jejum erdes, não deixa que o próximo vire Exato, é o que ele fala, quando for jejum erdes Não sinta-se abatido Não se desfigura o rosto, não fica triste Como se fosse um peso Ou mesmo quando se fala da esmola Não fica dizendo que você está fazendo bem E na oração, não fica rezando em praças De forma com que as pessoas vejam a sua oração Então, é justamente o que Jesus gosta é dessa descrição O exercício é para, como diz, é para si mesmo Não é, claro, tem um sentido para o outro Quando se fala da caridade Mas é uma coisa que te faça viver uma perfeita conversão Vamos lá, qual que é a importância de um cristão, né? De se confessar, de se manter firme na prática do catolicismo, né? Vamos dizer assim Sim, com certeza Que a confissão, ela nos coloca no exercício da misericórdia Então, para a gente celebrar bem a paz que está chegando É preciso vivê-lo em estado de graça Ou seja, o fiel, ele estar com o coração puro Digamos, o coração limpo Não só o coração, mas a mente e todas as suas atitudes Por isso que confessar, ele se torna um grande exercício Até mesmo de cura Ele é conhecido como sacramento de cura Para que o fiel, para que o cristão Ele consiga, de fato, viver um caminho de santidade Onde o pecado, ele não domina sobre nós Por isso que a confissão A confissão, ela vem com esse grande exercício E a grande importância da misericórdia Para que o fiel, ele consiga Não deixar que o pecado domine Mas que ele busque uma motivação Para ser mais de Deus Para ser uma pessoa melhor Dentro de casa, no trabalho, na comunidade Em tudo que ele faz Com certeza Agora, padre, a gente entrando na Semana Santa Semana Santa, que é o ponto alto Para nós católicos, para a Igreja Católica Como que vai ser em Nepomucena? A gente já está em período de Semana Santa Que é a Semana das Dores Essa que a gente está finalizando hoje E aí, como que vai ser essa Semana Santa em Nepomucena? Acho que é a primeira vez do senhor aqui com a gente Como que vai ser? Depois a gente vai falando sobre como que vai ser a programação Os horários e tal Sim, sim Primeiramente, a Semana das Dores Que é tradicional Dentro da... Aqui na região nossa Justamente pela oportunidade de viver uma preparação Para a Semana Santa Com o auxílio de Maria Santíssima E aqui em Nepomucena É interessante que estamos fazendo uma Semana das Dores Digamos, fora do comum No sentido de... Estamos rezando as missas Nas comunidades As missas nos setores A missa nas ruas Que é justamente dentro também do plano e do projeto Que a paróquia está vivendo Que são as missões paroquiais Então já é uma forma de incentivar o povo A despertar o espírito comunitário No sentido de pertença à comunidade E a Semana das Dores Sendo rezada em todas as comunidades urbanas Inclusive, estamos começando uma nova comunidade Que é lá no Novo Horizonte Que é aquela região da Mãe Rainha Que é muito grande Então lá foi dividido Agora tem a Mãe Rainha 1 E tem a Mãe Rainha 2 Que é justamente para ajudar naquela região Que tanto precisa Isso é importante Acaba envolvendo mais a comunidade Daquela localidade Com certeza E a experiência que a gente está tendo essa semana Já é uma experiência muito rica Porque quantas pessoas Que faziam muito tempo Que não participavam da missa Ontem de ontem Eu celebrei lá na Vista Verde Lá perto Onde o gasolina lá embaixo E é muito interessante Nesses lugares Onde a igreja precisa se fazer presente Então a Semana das Dores Nos ajuda a viver bem a Semana Santa E aí a nossa Semana Santa Digamos Ela é bem intensa Porque além das comunidades urbanas Temos as comunidades rurais E nós sabemos Com que as comunidades rurais Elas são tão vivas E querem celebrar Então por isso Tem toda uma extensa programação De Semana Santa Para conseguirmos atender As comunidades urbanas As comunidades rurais Hoje aqui em Nepomocentro São quantos padres Para atender? Do senhor Padre Edinaldo? Isso Padre Simão Que sempre nos ajuda O padre Lázaro Já está presente Aqui entre nós E também Vai chegar o padre Bruno O padre Bruno Que é de Nepomocentro Que é o da Canção Nova O padre Bruno Vem nos auxiliar Na Semana Santa Então Na Semana Santa Seremos cinco padres Nós temos mais o André Que é o nosso seminarista Ele faz estágio Aqui na paróquia Ele mora em Campanha Está fazendo filosofia E ele vem nos ajudar E vem também Mais dois seminaristas Deonianos Que moram em Barretos Que vão Vem também Para nos ajudar Na Semana Santa Até por conta também Dessas Grande extensão É Da grande extensão Da programação De nossa Semana Santa Que coisa boa Digamos que eu estou bem animado Irmão Que coisa boa E a gente também Acho que é um momento De reflexão Principalmente De você se interiorizar Com Deus Principalmente Sim E todos os exercícios Sejam eles celebrações Ou mesmo Igual aconteceu Nas comunidades O exercício da Via Sacra Foi muito interessante Nas sextas-feiras As comunidades se reuniam Cada uma na sua comunidade E tendo o apoio Dos movimentos Da nossa paróquia O Cursilio O EAC O Face a Face Tantos outros movimentos Indo para as comunidades Rezar a Via Sacra Com o povo E isso foi bonito demais Inclusive No último domingo Nós estivemos na praça Em frente à nossa matriz O EAC Fez uma encenação Da Via Sacra Foi lindo E ver a juventude Os nossos jovens Adolescentes participando Para nós É uma alegria Muito grande E aqui eu destaco Me permite destacar A processão Que fizemos Sexta-feira passada Onde nós saímos Da Trombuca Da lá do Santo Antônio Do Cruzeiro E fomos até a Cruz Alta Andamos em torno De seis a sete quilômetros Fazendo uma caminhada E foi muito bonito Porque foi banheurante Foi bonito Que o povo Estava com as tochas Então foi muito bonita A caminhada Uma caminhada pela paz Tendo em vista Que a igreja aqui Onde fomos celebrar São Francisco de Assis E é o desejo Desta paz Que nós pedimos Para a Nipomuceno Pedimos para as nossas escolas Tendo em vista Os acontecimentos passados Como também Paz para o mundo inteiro Então foi uma procissão Como dizem Ao mesmo tempo De um caráter penitencial Porque exigiu da gente Como um sacrifício Mas ao mesmo tempo Rezamos pela paz Rezamos a Via Sacra Também nesta procissão Então valeu a pena Que coisa boa Agora padre Como que vai ser A nossa Semana Santa A questão dos horários Domingo de Ramos Que é o início Vamos dizer assim Da Semana Santa em si Como que vai ser Onde Local E horário Sim Na verdade Já começamos Sábado de Ramos A gente antecede Já o domingo Por conta das comunidades Nós vamos ter Lá na Nossa Hora Aparecida Às 5 da tarde A bênção de Ramos Que vai ser no Cruzeiro E a procissão Para a Igreja Nossa Hora Aparecida Depois Nós vamos ter Também a bênção de Ramos No centro de eventos São Sebastião Com a procissão E a missa No São Sebastião Que é às 18h30 Na Matriz Às 18h30 Também A bênção de Ramos E a missa Na Matriz E também Lá no Comitado do Espírito Santo A bênção vai ser Na creche Da irmã Elza Às 7h30 da noite Seguida de procissão E a missa Lá na Igreja do Espírito Santo Isso No sábado Mas também Nas comunidades corais Tem Que vai ter Lá no Santo Antônio Na Trombuca Vai ter também São José da Margem Grande Vai ter também Lá na Lagoa Isso Só no sábado E aí o domingo Nós temos também Todas as demais Programações Com a missa Na Praça da Igreja do Rosário Que vai para a Matriz Às 7h da manhã Depois Lá na Na mercearia Da Daiane A processão E a missa Para a Mãe Rainha Às 7h da manhã Depois teremos Às 8h da manhã No Centro Pastoral São Sebastião Também Às 9h Na Matriz É A bênção Depois no Cruzeiro Proção Para a Nossa Senhora Aparecida De manhã Também Então a Nossa Senhora Aparecida Vai ter duas Uma no sábado Outro no domingo E aí depois Na Matriz Teremos na Antiga Rodoviária Depois na Quarta Depois na Quarta Concedida Tendendo Tochas As Mesmas Tochas O modelo O modelo que usamos Na Caminhada Que foram Muito bonitas E bem confeccionadas Então lá no escritório Se você Vai participar Das nossas Processões Compre sua tocha Para participar Das nossas Processões Inclusive também Júnior Estamos com o Envelope Que é onde a gente Conta com a generosidade Da comunidade Com as despesas Da Semana Santa A gente sabe que Hoje em dia Tudo tem gasto Né irmão Então E trazemos padres de fora Seminaristas Então acaba aqui Também com tudo Que é feito Na Semana Santa Então este envelope Que foi entregue Junto com o programa Quem não pegou Pode pegar ainda No escritório Que é uma forma Também do pessoal Participar conosco Ajudando Sendo responsável Pela paróquia Pelas despesas E estará concorrendo A dar uma imagem Do Senhor dos Passos Inclusive uma linda imagem Do Senhor dos Passos Inclusive está lá No centro pastoral Quem quiser pode passar Lá dar uma olhada Uma forma de a gente Contar com a ajuda Da comunidade Para ajudar Com as despesas Da paróquia Com certeza Durante as celebrações Também terá as vendas Nos locais Ou não Provavelmente É só Estejam atentos Aos comunicados Nas missas Nas redes sociais Que com certeza As velas As tochas Que já vem com as velas Elas serão Vendidas também Nas celebrações E é o nosso desejo Porque Jesus No Evangelho Fala Sem mim nada Podeis fazer Ou seja Sem Jesus Perdemos todo o sentido Da vida Então Abrindo a graça De Deus Ele se torna Nossa força Nossa esperança Nossa luz Nossa salvação Então É a grande oportunidade De poder Se viver Como alguém Que deseja Vencer Suas tribulações Então Sabemos que as coisas Estão difíceis Mas meus queridos Com Deus Somos capazes De vencer Em Jesus Somos mais que vencedores Então Força Fé Foco Principalmente Para poder De fato Conseguir Vencer as tribulações É aquilo que São Paulo Nos ensina Seja alegre Na esperança Forte na tribulação Perseverante Na oração Amém Muito obrigado Vê o padre É uma alegria Deus abençoe Deus abençoe Toda a DTTV Deus abençoe vocês Nossos amigos Aqui Que são Grandes parceiros Também Da nossa paróquia Que sempre estão Nos ajudando E nos colocamos À disposição De toda a comunidade Um abraço Um abraço Do padre De novo Padre Simão Padre Lázio Que já está aí Logo o padre Bruno chega também Para a gente celebrar Esse momento tão forte Que Deus abençoe A todos nós É isso aí E durante toda a semana Sábado Nós estaremos aqui Através da DTTV Levando até vocês Mais informações As transmissões Das missas Então tudo Você vai acompanhar Diretamente aqui Junto com a gente Um grande abraço E a gente fica aí Com a nossa programação Da DTTV Um grande abraço Bom final de semana A todos Tchau 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 Tchau